Música É que nem peste, esse pai é feito uma gripe, todo mundo tem que ter um trancarro, muito bem. Aí eu pergunto, e com aquele que não tem ética, e chega e cata um espírito que ele prendeu, batiza de trancarroa, pega a batente da casa, eu trabalho muito nas batentes da casa, bate as batentes da casa com o bicho que ele quiser matar, e já deixa para aquele espírito que acabou de se batizar de trancarroa, e fala assim, ó, todo mundo quer entrar nessa casa, eu vou ajudar, mas também eu vou atrapalhar. Por quê? Porque a pessoa vai sempre depender de mim para poder bordar. É nisso aí que entra uma coisa chamada dinheiro, é aí que entra luxúria, é aí que entra o poder. São as coisas que o bando safado mais quer. Aí a pessoa se sente atraída, e vai sempre precisar desse pai de santo, dessa mãe de santo, que se diz, né? O diz que, diz que pai de santo, diz que mãe de santo, diz que isso. Mas na verdade a pessoa está, é, te vampirizando. E mais cedo ou mais tarde, você sabe o que vai acontecer, tem uma tarde ali de retorno, não é? Sim. Mais cedo ou mais tarde, aquele que você escravizou, vai se defender. Mais cedo ou mais tarde, a magia vira contra o mar. Então, cuidado. Não estou botando medo de ninguém, não. Só estou alertando. Se vocês cabrinho de novo, que estão entrando para a religião, que às vezes falam assim, eu não sei qual que é o nome da minha entidade. Deixa a entidade falar, não fique ventando. Porque muitas vezes você vai, você vai dar o nome. Aí eu quero que o meu caboclo se chame caboclo rosa dourada. Aí bota lá, caboclo rosa dourada. Às vezes é um egum, e só depois de sete anos que você vai descobrir que aquela bosta é um egum. Agindo da forma que o seu animismo botou para ele agir. Aí o que acontece? Depois de sete anos, olha o rebosteio. Ele já está fazendo parte da tua vida. Você pensa que é espírito de luz, mas aquilo lá é o egum que você catou, que inocentemente botou o nome, ou então que deixou qualquer um dar nome. Nome de entidade, normalmente é dado em um momento muito sagrado. Ou é na hora que você joga as conchinhas lá, ou então é em um momento... Eu gosto de falar bala monírica. Quando a pessoa está sonhando, ela vai ter nome. Mas não se deixe levar o seu desespero. Recebeu o primeiro dia, quer saber o nome dele. Vai saber quando você tiver meu emissimento para isso. Não é, senhor? Está certo. Mas olha, eu já imaginei que acontecesse da pessoa, da brecha, de acontecer, de chegar no terreiro para que o zelador e a entidade responsável da casa pudessem auxiliar e permitisse que chegasse, mas o zelador trancar para fazer dessa forma, eu não imaginava ser o trancado. É quando ele não é um zelador. É quando ele é interesseiro, safado sem vergonha. Tem muitos safados sem vergonha. Tanto do lado de lá da corrente da assistência, quanto do lado de cá. Sim. Então você tem que ver. Não é possível que você não observe um pouco o lugar onde você vai pisar. Se você tiver guarda de anjo, você sabe muito bem se aquela bosta presta ou não para o seu. É. Quando você desencarna, existem duas formas de você chegar na luz. Uma você vê, se você vê aquela porta branca, você está vendo seus palitos todo o seu lado ali. Olha lá, tem lago com patinho, tocando música clássica. E o outro é um grande escuro. Os dois lados, qual deles você vai? Foi o Joaquim que falou isso comigo. Ó, seu amarelo povo, vai para a porta branca, não vai? Então vocês vão ficar reencarnando aqui, até resgatar todos os valores de família. É por isso que muitos voltam até na família. A escuridão é só para aqueles que se elevaram muito nessa terra, aprenderam que viver só é o que te leva à luz. E não dependendo do coletivo. Enquanto você depender do karma coletivo se elevar, você vai ficar parado na evolução dessa terra. Agora, se você já se iluminou, você sai na tal da roda de samsara. Entendo, seu tranca. Existem processos magísticos que nós podemos realizar para auxiliar na caminhada dele, caso ele não esteja no caminho da luz ainda? Ou sempre queimar de uma vela, por exemplo, um direcionamento de energia, seja com a utilização de algum elemento, tipo um próprio fumo, uma própria bebida, para dar uma energia, para que ele possa estar sendo, digamos assim, visto para ser resgatado, ou que ele possa estar despertado. Se ele estiver inconsciente, que venha despertar consciente, realizar a cura de determinados ferimentos que ele esteja, se ele estiver num brau ainda. Nós temos permissão para fazer esse tipo de rito, seu tranca? Vocês podem fazer isso, inclusive dentro do campo santo. Fazendo seus trabalhos perto do cruzeiro, não necessariamente precisa acender vela nenhum, o trabalho é feito no mental, mas se quiser fazer, você faz. Agora tem uns terreiros aí, eu não vou falar, eu não vou aguentar. E junta 3, 4, 5, 6 quilos de carne, cada metro leva um quilo de carne, e leva para o cruzeiro, carne boa, e larga lá, que é para representar o descarrego das negatividades do ano, para dar proteção para o terreiro. Sabe o que aconteceu? Olha aí, com as carnes de filé minhão, largada lá para os abutas e vim comer, para apodrecer no sol, que mesmo não foi feito nada, porque mais é que tem o prasma, como você fala. O que um bife pode me dar, nada como ser manipulado diretamente pelo metro. Então não adianta você ir na nação, que comprar carne e me dá lá e falar, está descarregado. É preciso do teu trabalho. Eu prefiro que você sangre o seu rosto, para trabalhar, para ter merecimento, para poder descarregar. E isso pode ser feito até ajudando os outros na terra. Vai numa madrugada ajudar os que estão dormindo no meio do frio. Isso é trabalho também. Exu leva em consideração essas coisas. Vai fazer um trabalho de caridade. Exu também leva em consideração essas coisas. São os bônus que você precisa ter, para poder se levar e se descarregar. Aí eu vou lá, o meu descarrego é a minha confiança. E eu vou descarregar o seu, se eu for merecedor. Não adianta me enfiar um bife pelas goela abaixo, que minha goela tem mais. Então, assim, você tem que ter merecimento. Eu te descarrego e veja esse momento, o momento da mais pura lé, sabe? O pessoal fala, Exu não dá passe. Eu posso não dar passe, mas eu lhe descarrego, só no meu olhar. Só de se você está na minha frente, eu já estou fungando. E olhando para você, sentindo muitas vezes o hálito da morte, que você está puxando para você. Verdade, seu trancor. Vai tomar um xarope decente para essa garganta melhorar. Seu trancor, alguns terreiros hoje, não só terreiros, mas associações de pessoas que são espiritualistas, eles fazem um trabalho que eu acho que leva muito em conta, que é, por exemplo, tira-se determinada hora do dia, tira-se determinado momento durante a semana e faz-se uma oração para tentar melhorar determinada região, tentar determinada melhoria de uma região, de uma situação, de uma pessoa. Esse tipo de prática, movimentação de energia de várias pessoas em prol de determinada função, ela vai auxiliar aquela função a ser resolvida ou vai ser direcionada aos trabalhadores que vão estar trabalhando diretamente naquela função? Vai mandar para os trabalhadores e a energia necessária que eles precisam redirecionar. O interessante, seu trancor, é que muitas pessoas, elas têm essa... fazem isso, até mesmo de forma inconsciente dentro da sua casa, mas é como se fosse uma lamúria ao invés de uma afirmação. Uma oração... Eu posso dizer, senhor, posso lhe cortar? Por favor. Tem uma... uma facção da igreja católica apostólica românica. É uma que eles... os filhos... são usados... eles amarram os negócios nas pernas, assim. Eles ficam até se... supliciando, se batendo. Trabalha só para mandar dinheiro para lá. Você sabe qual que é isso aí? Eu sei qual é, mas não me lembro o nome certo. Depois eu vou pesquisar e eu coloco aqui para o pessoal saber. Eu não vou falar porque eu sou muito ético porque se eu falar que é a Tadópus Dei, você vai saber qual que é. A Tadópus Dei, eles usam até um negócio na perna, é verdade. Sim, senhor. Eles têm um poder de oração muito maior de qualquer outra facção de igreja católica ou até mesmo de espírita. Porque quando eles se juntam, mesmo que eles sejam com aquela cabeça fechada e o dinheiro que o trabalhador dá para os dele, tudo mandado para poder ajudar na obra deles, mesmo que isso... Isso é uma maçonaria, né? É uma confraria. Sim. Mesmo que eles sejam sendo escravizados, essa é a palavra, escravizados com sentimentos, dando anuência disso. Eles estão enricando os outros ali. Estes mesmos escravizados se unem em oração e conseguem levantar um que estiver doente. Lá do outro lado do planeta, se for o caso. Porque eles juntam a energia da oração. Todo mundo seis horas da manhã vão rezar a ave Maria. Os espíritos, o trabalhador, só vão usar a ave Maria para poder curar o doente se esse for o merecimento. É a energia desprendida disso. Agora, o que eles fazem de errado, de escravismo, essas coisas de tirar a consciência de uns, não é levado em consideração pela espiritualidade. Cada um se escraviza se quiser. Tem a consciência de escravizar ou não. E de ser escravizado ou não. Mas eles disparam. Aquele mesmo que se suplicia, que se bate, que deixa de lado sua vida, que deixa até de viver sua sexualidade, ele tem o poder de fazer uma oração. E essa oração é direcionada a alguém que ele não quer saber. Mas, uma hora, você vai saber que o interesse no dinheiro é uma coisa que não leva a nada nesse mundo. Entendo. Me cortei, agora você me corte. Volta, coloca o que você queria falar. Então, vamos passar para uma outra coisa já que o senhor explicou essa também. Todo mundo, todos nós aqui, nós temos as nossas imperfeições. Nós somos bons e maus e somos muito mais maus na maior parte do tempo. Mas quando nós nos damos a espiritualidade de uma forma desprendida, nós temos esse mesmo poder de oração. A questão da variação da quantidade de energia liberada para uma função. A questão é essa, não é isso? É isso. É a quantidade de ectoprasma que você envia. Porque a oração é ectoprasma. Você já parou para pensar isso, não é? Sim. A intenção está de uma forma. Isso é uma gênera. Sim. E, por exemplo, vamos pegar eu, por exemplo. Eu que não tenho uma quantidade grande de ectoprasma para ser liberado, eu posso fazer um acúmulo de ectoprasma fazendo uma quantidade X de ritos ou de orações, como você colocou, para determinada função. Sim, senhor. Entendo. E essa variação do resultado do poder aplicado a essa determinada magia, ela varia de acordo com a minha intenção, com o sentimento que eu estou envolvendo nisso e as práticas que eu utilizo. Correto? Você está dando de coração aquilo que você sabe dar, aquilo que você pode dar. Se é feito em conjunto com o outro, é o tal do inconsciente coletivo. Aí vai ser mandando, 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 até conseguir o que você quer. Normalmente, a oração de dois já resolve. Olha que interessante. A partir do momento que eu tenho a consciência de que eu não estou usando de uma forma negativa um irmão desencarnado que quer o mesmo fim, que tem o mesmo interesse, para trabalhar uma determinada energia para que ambos possamos seguir num caminho correto. Pelo menos que nós achamos correto. se eu tiver um embasamento da lei, isso acontece, correto? Entendeu? O porquê da pergunta é porque eu vejo como você bem colocou no começo, pessoas trabalhando de uma forma negativa com eguns. Pensando que estão trabalhando com positivo. Pensando que estão trabalhando com positivo. Mas do jeito que o senhor falou, dá a impressão de que o pai de santo sabe que não é. Muitos sabem. Outros não sabem. Mas só foram pelos médicos abriu de novo. Sim, sim. Mas agora, então são dois casos totalmente diferentes. Um zelador que sabe, ele vai ter um preço a pagar. Um zelador que não sabe, ele está caminhando ainda, ele vai ser responsável pelas vidas que estão ali, mas também talvez seja um pouco mais branda a cobrança dele por ele estar tentando fazer alguma coisa de positivo. Um zelador que não sabe, deveria saber e não deveria estar de zelador se não souber o que é uma cumieira. Você entendeu? Entendi. A responsabilidade é muito grande até você chegar a um título. Se eu saísse, se eu fosse fiscal e saísse botando carta de fechamento de terreiro, por aí, eu fechava os 90%. Eu não gosto de coisa que vira modinha. Eu entendo. Mas existe a seguinte colocação, pelo menos logicamente falando. Se está acontecendo, é porque era para acontecer e não haveria um outro jeito de não ser assim. Até haveria outro jeito, mas também a tal da espiritualidade maior está utilizando essas pessoas que estão se servindo como cordeiro para poder pagar umas bobagens que elas fizerem até ali. Sim, sim. Faz todo o sentido. Está tombando porque fez tombar. Faz todo o sentido. Está tombando porque fez tombar. Olha que interessante, né? São percepções que eu não... São sabidas, mas não são percebidas. Que a questão de karma coletivo pode ser utilizada de várias formas. Desde uma questão micro ou uma questão macro. Uma questão micro de um terreiro e uma questão macro de uma região. Interessante, seu tranca. poxa, obrigado. São percepções que eu não tinha tido ainda. Eu só dou a plantinha, você que colhe. Está certo. Bom, falamos... O senhor queria falar de magia, queria falar dessa questão da... dos pais de santos, mas também o senhor tinha falado... queria falar uma outra coisa. Qual era? É... Nem eu sei. Eu acho que eu já falei tudo. A magia é isso. Tem que saber trabalhar a magia para fazer acontecer. Tá certo. Na forma... Na forma que o senhor existe, que vive hoje quando não está aqui, qual seria aqui na Terra a prática mais próxima da sua existência? Seria o quê? Que tipo de magia? Seria umbanda? Seria magia egípcia? Seria magia noquiana? O que seria mais próximo de uma percepção da sua realidade, seu tranca? Magia cerimonial. É a mais antiga. Mas veja bem, não é a tal da guécia que vocês vão falar. A mesma guécia que vocês falam tem tanto folclore em cima disso aí, tem tanta história. Mas tem tanto demônio inventado ali que às vezes nem é. Mas passa a existir porque inconsciente coletivo passa a fazer acreditar. É que nem o assassino perereiro. Não é? Passou a acreditar, passou a existir. Uma forma de apreciamento com a força de várias consciências. Aquilo. Aquilo tudo. Você creu, aquilo aconteceu. A forma cerimonial respeitosa de utilização de magia é aquela que se corresponde comigo. Embora eu não tenha sido magro. gostei. Gosto muito de trabalhar com o ser humano, de tirar ele da bosta e trazer ele para a luz. Mas junto com isso trazem consciência. Essa consciência de falar não vai, vai e não erra mais. Mas a forma de alcançar a luz é através da consciência, não é, seu tranca? Somente dessa forma. Não adianta nada você jogar alguém sem consciência na luz porque ele vai sair de lá. se alcançar a luz se fosse através de vela, pode queimar um cemitério interno de vela que tem muita gente não manter consciência de novo. E quando eu quis dizer a questão de proximidade, eu quis dizer essa questão de manipulação de energia, de existência e trabalho com energias e não de dogmas, de práticas. Como nós. Não que algumas pessoas podem ter ficado na dúvida, eu achei interessante comentar isso agora. Eu trabalho na Umbanda porque a Umbanda é o que me tem hoje de fácil acesso para as pessoas desse país. E de outros também. Você sabe que eu estou famoso das terras, não é, Doutor? Está até no Japão agora, seu tranca. Até uma dona lá, a dona Zerlândia, que manda um tal de cardu para o bebê. Nem nunca soube o que é isso, mas é bom, hein? É bom. Está tendo gente fora dessa terra. Então, eu creio que a consciência e a fé é a alavanca que vocês têm de melhor nessa tarde Umbanda. Consciência e fé. Se o senhor me permite, eu gostaria de dizer fé raciocinada para não se deixar levar pela... É, se não vai viver, vai ser a fé do burro. Vai ser a fé do cabritinho que é... Como é que fala? Não é viciosa. Ela é... Quando a pessoa... Acabei de falar no começo. Fanática. Isso. Não seja fanático. Vai devagar em tudo que você faz. Eu gosto tanto de médio discreto. Seja sempre o médio discreto. Tá certo. Seu Tranca. Seu Tranca, falei tudo, conversamos tudo que o senhor queria conversar. Tem mais alguma coisa? Acho que era... Esse era o recado dessa vez. E assim, se você está com dúvida de qual é o teu orixá, de onde você vai é bom, se as coisas estão... Olha como é que está a tua vida, você vai saber se você está dentro do caminho do orixá. Bosque sempre uma segunda opinião. Ah, meu padre, mas você não deixa de sair do terreiro. Aí, ó. não querer criticar os pais e santos que não deixam o seu filho sair do terreiro por proteção. Existem outros que não deixam de sair por sua própria proteção. Se ele sair, ele vai descobrir. Você entendeu os dois tipos de pai de santo? Bem, o bom e o bom. O bom fala, filho, não vai no outro terreiro para não misturar energia. E o ruim fala assim, não pode ir em outro terreiro. Porque se ele for, ele vai descobrir coisas desse pai de santo. E assim acontece nas igrejas, nos templos, tudo que é o outro. Verdade. É por isso que as pessoas trocam tudo de religião. Não é? Verdade. Troca de religião, troca de Deus. É mais fácil trocar de religião e dizer que a culpa foi do local e não de mim mesmo que não entendi ou que não vivi corretamente. Isso, senhor. Troque-se a si mesmo, vista uma nova revestimenta e faça a sua consciência para trabalhar em seu favor, não baseado no seu fanatismo ou na sua boiça. Tá certo, senhor Tranca. Meu senhor, era isso que eu queria passar para o senhor. Muito obrigado. Que o senhor possa conseguir mais tempo de vir conversar mais vezes comigo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que seja muito frutuoso as nossas palavras e que isso chegue nas pessoas e as pessoas procurem ainda vocês com a intenção de se libertar do fanatismo e dos erros do dia a dia. Tá certo, senhor Tranca. Saravá, senhor Tranca. Saravá. Saravá, senhor Tranca. Saravá, senhor Tranca. Tranca. charavá. e e e e e e e e Obrigado.